Robertinho e seu conjunto junto com Abel e Caim Viola minha viola, Inezita Oi, Robertinho sem boné hoje, não sei o que deu nele É que não tava chuviscando quando ele veio Não, não é, que ele vem de boné, pessoal, pensa que ele é careca Ah, não sei Aí um dia ele vem sem boné pra mostrar que não É, tá certo É, Robertinho, é isso? Tá bom Me conta o que de engraçado assim que aconteceu com a dupla durante a carreira toda Engraçado? É Olha, teve tantas coisas engraçadas, né? Abel, vê se você me ajuda aqui entre tantos fatos engraçados Como é que a gente chamava, chama aquele dono do circo de touro ali perto de mim Zé Ferreira Zé Ferreira É, é o dono da besta bailarina, né? Será que ele é? Ah, é Olha o meu caso É aquele, é Então nós fomos cantar no circo dele no comecinho lá em 1960 e qualquer coisa Em Iacri Iacri foi, né? Iacri Iacri Viajamos lá do Paranazão Porque sabe, quando o caboclo tá começando ele marca um show no norte e atunostou, né? É difícil É Aí nós saímos do Paraná e viemos lá no Iacri, né, velho? Noite inteira viajamos num som danado A noite e o dia inteiro pra chegar, né? Chegamos lá na cidade e o que aconteceu lá? O circo não tava no lugar Tinha mudado Ah, não Moreira, você sabe disso O Papa também sabe Então o Papa que eu disse é o menino da rádio Então é o seguinte Aí chegamos lá sem dinheiro, com fome, com sono Já calculou que situação? A artista sofre, né? Aí um molequinho falou assim Ah, me parece, senhor Que o circo foi pra rancharia É É isso mesmo? Isso aí falaram Aí vai pra rancharia Isso naquele tempo era terra, né? Até chegar nessa rancharia Chegamos lá, tinha um baita circo armado Falei, nossa senhora, esse aqui é bel Mas não era aquele, aquele era outro Ah, que é isso Aí tava lá o tal de circo desarmado Num canto de vila, é isso? É verdade Aí o Abel foi lá O Abel é mais nervoso naquele tempo Agora eu sou mais nervoso, ele é mais calmo Naquele tempo o Abel chegou e foi tirar satisfação com o Ferreira Por que que não esperou nós? O que que ele falou pra você, Abel? Ele falou assim, ó Eu trouxe aí Aquelas moças bonitas Fala o nome? Irmã Sousa As irmãs Sousa Aí Não entrou ninguém no circo Você acha que com dois homens eles iam entrar? E feio que nem você E feio? Eu não vou mudar o circo E nós dancemos, né? Ai, gente Isso é triste Isso é triste Coisa triste Muito triste Como é que vocês veem o jovem de hoje com relação a cultura caipira? Eles estão aceitando, não gostam? Como é que tá? Olha, Inezita Você sabe que a cada companheira que nós perdemos Dessa safra antiga, né? É Que a cada tempinho vai indo nos deixando e tal, né? A casa de dias atrás, o Ninho Moraes, né? Que nos deixou E outros tantos companheiros que já se foram Então fica uma pergunta no ar Será que nós vamos conseguir trazer mais gente Pra tocar a viola, pra defender a moda caipira? E ao mesmo tempo encontramos uma resposta Porque nos espetáculos que a gente faz por esse Brasil afora Esse dia mesmo Eu me fojo do nome do lugar Um garotinho daqui, acho que oito anos Queria que o Abel ensinasse ele a tocar a viola Como é que faz pra pontear e tal Quer dizer É a juventude se interessando pela viola E nós precisamos disso Que a juventude de hoje Abrace realmente a viola Pra nós continuar a defender aquilo que é nosso Aquilo que é sertanejo É, exatamente Exatamente Então gostaria que vocês mostrassem mais moda Pra essa juventude que tá aí Vamos lá? Então aproveitar o gancho, Inesita Vou ser muito feliz na pergunta Vamos cantar uma mora de viola Ótimo Ótimo Que tá inclusive nesse CD mais recente pela Tocantins É uma história linda É uma questão de prestar atenção E peço pra que o pessoal do auditório E o Brasil que nos vê nesse momento Atentem para essa mora de viola chamada Bolo de terra A história que eu vou contar Deixa cheio de arrepiado Esse fato aconteceu há muito tempo passado Uma mulher pobrezinha Uma mulher pobrezinha Vivia no povoado Com sua única filha O que restou da família O fruto de um bem amar A pobre mãe disse a filha Olhando no calendário Hoje é um dia especial Você faz aniversário A menina disse a mãe Já está no meu horário Quando eu voltar da escolinha Quero um lolo mamãezinha Capricho e peinou Prepar Pra fazer aquele bolo A mãe tem não a pensar Como agradar minha filha Se nada posso comprar Só Deus e Nossa Senhora Poderá me ajudar Mas quem tem fé nunca erra Prepara um bolo de terra Pois no forno praça Nisso chegou uma velhinha A mulher mandou entrar E pediu um copo d'água Então ela foi buscar Quando voltou com água A velha pôs-se a falar Veja como está cheirando O bolo que está assando Cuidado pra não queimar A mulher disse ao milagre Abraço a velha chorando Pois era um bolo de terra Que no forno está passando Pra festa de aniversário Da filha que tanto amo A velha disse não chora O pedido da Senhora Jesus vai te escutar A velha disse não chora